Olá, estamos começando mais um programa. Hoje eu trago para você reflexões sobre envelhecimento, o aumento, esse crescimento da população idosa no Brasil tem gerado muitos estudos, preocupações, muitas análises. É por isso que eu estou aqui com uma psicóloga especialista em neuropsicologia que é Liliane Cristina de Alimar e Silva. Seja bem-vinda ao programa e nós já vamos compreender por que a neuropsicologia é importante nesse envelhecimento. Obrigada, Evacira, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo por estar aqui conversando um pouco sobre esse processo tão difícil para todos nós. Nenhum de nós é preparado para envelhecer, né, Evacira? A gente não para para pensar. Eu hoje estou um pouco mais velho que ontem, as minhas células hoje estão um pouco menos resistentes do que ontem, né? A neuropsicologia, ela é uma área da psicologia dedicada a entender a junção de comportamento e neurologia, né? Então, o comportamento da pessoa à luz do funcionamento do cérebro dela. Então, a neuropsicologia se propõe a entender aquelas fotos que a gente vê na ressonância na tomografia. Lá a gente vê a estrutura cerebral e a neuropsicologia vê a função daquela estrutura. Então, como que está sendo o funcionamento? Da inteligência, da memória, raciocínio, atenção, linguagem, adaptação no dia a dia, resolução de problemas. Esse é o compromisso da neuropsicologia. Liliane, quando que a gente deve se preocupar? Falar assim, eu preciso agora fazer uma avaliação neuropsicológica, porque nós temos ali um divisor. Fala assim, depois dos 60 anos, legalmente é considerado idoso. E na neuropsicologia? Na verdade, durante toda a vida, a gente deve se preocupar com a função nossa que reduz. Então, opa, eu tinha uma memória muito boa, uma atenção muito boa, a partir de agora eu não tenho mais. É importante fazer uma avaliação para a gente saber se tem alguma coisa acontecendo. Pode ser, inclusive, um processo de envelhecimento precoce do cérebro. Agora, relacionada à faixa etária mesmo, ali por volta dos 60 anos já é importante. Ficar bem atento, alerta, fazer atividades que estimulem e se observar. Há 5 anos eu conseguia fazer isso, hoje eu não consigo mais. Há 10 anos eu conseguia, hoje eu não consigo mais. Mas eu preciso, eu quero voltar a fazer tal coisa. Então, é importante fazer uma avaliação para ver se o desenvolvimento do cérebro está normal ou se ele pode estar envelhecendo mais cedo do que deveria. Quando começa alguns esquecimentos ou perda de memória, às vezes é natural achar que é normal também, né? A gente pensa, ah, é natural porque eu estou envelhecendo, trabalhei muito a vida inteira, então meu cérebro cansou. Às vezes não. Às vezes durante a vida alguma coisa aconteceu no cérebro, mas não foi forte o suficiente. Um AVC, um derrame mesmo, às vezes aconteceu durante o sono e a gente não detectou e ali está começando a gerar alguns sintomas. Que se detectados rapidamente, muito pode ser feito. Mas se a gente espera muito tempo, muito prejuízo dessas funções, a gente tem pouco para ser feito. Então, o quanto antes a gente correr a observar uma mudança, melhor. Vou apresentar agora para você um pouco mais da formação, né? Da Liliane, é psicóloga, como eu falei, especialista em neuropsicologia, doutora em saúde na comunidade. Você fez também um estudo na Universidade de Toronto. Isso, né? É docente em cursos livres em todo o Brasil, especialização em terapia cognitiva, comportamental e neuropsicologia, foi docente das disciplinas de avaliação psicológica e neuropsicologia de graduação da UFTM e da Uniub, não é isso? E dirige com o sócio o INEPS, que é o Instituto de Neurociências Elza de Passos Silva. Daqui que eu quero chamar a atenção, porque é uma homenagem à sua avó, que teve uma doença ligada aos sofrimentos, posso dizer assim, mentais, à neuropsicologia? Isso. Na verdade, a avózinha, ela ali por falta dos 60 anos, começou a manifestar as dificuldades de memória dela. Ficou repetitiva, começou a se perder nos ambientes, não lembrar das senhas bancárias. A gente conversava com ela ao telefone e ela não reconhecia a nossa voz. Ela conversava como se fosse uma outra prima, um outro familiar. Na hora que a gente ia desligar, que a gente percebia, opa, ela não estava falando comigo, estava falando com outra pessoa. E a família toda tentando entender. Ah, teve uma vida sofrida, trabalhou muito, então não vamos exigir dela, vamos tirar algumas coisas para ela não ter que se preocupar. E não foi muito legal isso, porque quando a gente tira o funcionamento do idoso, a gente deixa ele livre para o processo de envelhecimento adequado, o cérebro dele sem estímulo e aí com risco dos processos de depressão, de ansiedade e quando vê esses processos também, que são quimicamente muito fortes no nosso cérebro, provoca um avanço muito rápido do processo demencial, que a gente chama. Então a vozinha, ela teve um misto de processo depressivo com processo demencial e ela passou por 13 anos de muita luta, de processo já acamado. Naquela época a gente não tinha diagnósticos claros, inclusive os exames de imagem não eram muito claros. Então ela foi meu laboratório de estudos. E é a minha grande razão para falar muito mais sobre o que eu vivi do que sobre o que eu estudei nos livros. E essa homenagem a ela, eu quero até te perguntar, a do Alzheimer, a gente vê de maneira bastante recorrente, é o que chamava de esclerose antigamente? Falava assim, ah, fulano está esclerosado, ou então ele já está a GH, sem ser pejorativo. É a mesma coisa? Muitos casos sim, mas a gente não tem certeza de todos, porque hoje a gente já conhece vários tipos de demência, não só o Alzheimer. Nós temos os primos do Alzheimer, né? O Alzheimer é o mais famoso, é um nome muito temido. Mas nós temos a demência vascular, que é aquela naturalmente consequência de um processo de dificuldade vascular no corpo inteiro. Como a gente tem varíze nas pernas, a gente também tem em todo o corpo, a gente também tem no cérebro. E essa alteração de vasos causa um processo de demência vascular. A gente tem a demência de cópulos de Levi, demência frontotemporal. Então, o que a gente chamava antes, ah, está esclerosado, está a GH, sem dúvida se referia a um desses processos demenciais, incluindo o Alzheimer. Você falou aí de estímulo para o cérebro. Quais seriam esses estímulos bons que trazem benefícios? Nesse sentido, Evacíria, quanto menos a gente complicar, melhor. A gente tende a esperar muita tecnologia, né? Muita farmacologia, muito dos medicamentos. E, na verdade, o estímulo ideal para o cérebro é aquele estímulo que dá prazer para a pessoa, que faz sentido. Então, o melhor estímulo é aquela atividade que a pessoa sempre gostou, mas não teve tempo de fazer na vida, porque estava correndo atrás de sustentar os filhos, sustentar a casa. Então, sempre gostou de pescar? Pescar é um estímulo importante nesse momento da vida. Sempre gostou de música? Retomar a música, estudar um instrumento musical, vai exercitar todo o cérebro, da região lá de trás visual até a região da frente. Então, quando a gente fala em estímulo, a gente tem que tomar cuidado, porque estímulo para o cérebro não é aquela palavra cruzada, que a pessoa faz forçando, com raiva às vezes, angustiada porque não encontra resposta. Às vezes, nesse sentido, está sendo muito anti-estímulo ao invés de ser estímulo. O ideal é procurar situações do cotidiano que exijam o funcionamento da pessoa. Ir ao supermercado, procurar o melhor preço, data de validade, e ir ali fazer as contas e saber o que pegar, o que precisa, o que não precisa. Seguir uma lista. Assistir um programa de TV com o filho e discutir sobre o que ele pensa sobre aquilo. Fazer esse esforço mental de qual que é a minha opinião. Ir ao restaurante e não ficar... Os filhos, ao invés de escolher por ele, estimular que ele tenha condição de fazer a própria escolha. E colocar uma roupa, e ao invés de pegar aquela primeira, os filhos estimularem para escolher uma roupa que seja adequada, um ambiente confortável e que esteja feliz com ela. Situações do dia a dia com autonomia. Então, o objetivo para estimular o cérebro é estimular a independência e a autonomia. Ainda que do senhor muito idoso que trabalhou a vida inteira. Quanto menos deixar ele no conforto dele, mais estímulos estaremos fazendo. Em relação aos filhos, nem sempre o idoso também está vivendo com os filhos. Às vezes já está ali no ninho vazio, só com o marido, às vezes viúva ou viúva. E aí? Todos do entorno têm essa missão. Por isso que uma tarefa importante da nossa sociedade é arrumar formas de incluir o idoso. Formas de saber atender no comércio o idoso, porque ele pode demorar mais para fazer uma escolha mesmo. Ele pode ficar confuso para dizer alguma coisa. Ele pode ter dificuldade de se lembrar de uma senha na hora de digitar. Da mesma forma, no supermercado, com a vizinhança. Então, a vizinhança é estar alerta para se ele se perde, se ele tem dificuldade para abrir a porta. Então, quando a gente fala de estímulo para o idoso, não estamos falando só dos familiares, inclusive. Estamos falando de toda a nossa sociedade, que tem que se preparar porque todos nós estamos envelhecendo. E a gente, infelizmente, ainda vive num ambiente que não está próprio. Quando a gente vai no shopping, você vê alguma loja com moda para o idoso? Não. Não. E a nossa pirâmide populacional está invertendo. Em 2030, a nossa base da pirâmide, as pessoas jovens, as crianças, já vai estar muito mais estreita do que o topo, que já acontece hoje na Europa. Hoje, a gente tem muito menos filhos. E a gente vê aí as questões da reforma da Previdência, exatamente porque a população não produtiva e inativa está se tornando muito maior do que a população ativa. Então, nós temos que ficar de olho. Temos muitos nichos no mercado que devem ser focados para a terceira idade e ainda não estão preparados para isso. Desde as rampas de acesso, acessibilidade nas cidades, até o atendimento no comércio, e a preparação das casas, vizinhanças, para conviver com a população idosa. Baseado no que você está falando, eu trouxe aqui alguns dados. que o Brasil hoje tem uma população com um pouco mais de 209 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento do IBGE, o país tinha em 2017 28 milhões de idosos. Ou seja, isso corresponde a 13,5% do total da população brasileira. Em 10 anos, chegará a 38,5 milhões, que vai corresponder a 17,4% do total dos habitantes. Isso é um número considerável mesmo. E com isso, vem agregando alguns problemas de saúde. Exatamente. Entre eles, o Alzheimer, que a gente está falando bastante sobre como preparar os familiares para falar eu tenho na minha família, já está com 60 anos, 70 anos, pode ser acometido com Alzheimer. Tem que pensar nisso? Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso não só para os que já estão vivendo, quanto para a gente melhorar as nossas condições de vida, nossa qualidade de vida, para a gente evitar viver um processo como o Alzheimer. Então, somos todos nós. Atividade física durante toda a vida é determinante. Temos achados da literatura muito importantes, Evacira, sobre a importância da musculação, especialmente, no ganho de qualidade de vida e na estimulação neurológica. Então, a gente pensa, eu faço musculação por estética, ou faço musculação para melhorar a minha frequência cardíaca, para melhorar, diminuir os riscos cardiológicos. Na verdade, quando a gente fala de cérebro, a gente está falando que musculação é o verdadeiro remédio. A produção química que a musculação promove, melhora o funcionamento de todo o cérebro. Então, musculação reduz, inclusive, a frequência aos consultórios médicos e o aumento da conta da farmácia. Então, não é simplesmente estética, ou só para me sentir bem. Exatamente, não. Quando a gente fala mesmo em processos demenciais, em funcionamento e envelhecimento do cérebro, das células neuronais, os exercícios no cotidiano, como eu te disse, na rotina comum e a musculação, são preventivos de sofrimento e de quadros mais agravantes. Liliana, você também falou sobre essas atividades básicas. Eu não fiz ainda na minha vida, gostaria de fazer isso. Gostaria de pintar, gostaria de viajar. E tem como também fazer descobertas novas? Falei, não sei, eu nunca tive muitos sonhos, passou, não sei se eu vou conseguir isso mais. Você ficar experimentando? Sem dúvida. Infelizmente, a maior parte dos casos que vêm para a gente até o consultório, não sabem do que eles gostam. Eles sabem do que os filhos gostam, do que os netos gostam, do que os vizinhos gostam, mas eles cuidaram de todo mundo a vida inteira, menos deles. Então, a gente precisa conduzir com a família a essas descobertas. E derrubar mitos, porque a gente pensa, a criança tem a cabeça fresquinha, então ela tem condição de aprender tudo. Quando eu sou mais velho, não, eu não tenho condição de aprender. Quem disse? O cérebro é flexível, ele é plástico, enquanto ele está vivo, ele é plástico. Mas ele responde mais lento. Não responde mais lento, porque nessa situação, a pessoa tem mais tempo para se dedicar à atividade. A criança tinha escola, o adulto tinha que cuidar da casa, da família. Quando idoso, às vezes, ele tem muito mais tempo para se dedicar. Então, essa questão de a gente falar que o cérebro é mais devagar, vai ter menos condição, isso tudo é mito. Com estimulação, nosso cérebro responde, e responde com velocidade, inclusive. Então, é hora, sim, de novas descobertas, inclusive porque aquilo que eu gostava 15 anos atrás, pode ser que hoje não faça mais sentido. Pode ser que hoje os meus hobbies estejam associados a ter os meus netinhos junto, e não tem nada que dê mais felicidade para um idoso. Então, essas descobertas, elas são fundamentais, e elas trazem para a gente o destaque de uma profissão que ainda é muito mal entendida, que é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional com esse público é fundamental, porque ela trabalha, basicamente, a autonomia e a independência. Então, uma pessoa que está começando um processo demencial, habitualmente ela vê na frente dela a pasta de dente, a escova de dente, mas ela não consegue fazer o planejamento da sequência de ações. E aí, com uma atividade, por exemplo, como um tapete, um crochê, ela vai trabalhar contagem, sequência de ações, por consequência, ela vai melhorar na escovação de dentes. Entendeu? Então, quando a gente pensa, olha, a pessoa está se distraindo com um filme, com uma música, com a pescaria, quando a gente pensa em cérebro, ela não está se distraindo, ela está exercitando. E esse exercício é determinante para ela continuar autônoma e independente e empurrando para a frente os processos de perdas neuronais, de degeneração. E como que explica, Limea, o fato de falar assim, ah, quando eu tinha 30, 40, 50 anos, eu fazia tanta coisa, eu conseguia produzir tanto e hoje eu não estou conseguindo? Até porque, nesses 30, 40 anos, a gente perdeu o interesse por coisas, a gente se frustrou, se entristeceu, muita coisa aconteceu e fomos criando uma série de questões emocionais também. Nem todas se devem ao processo de envelhecimento neuronal, cerebral. Muitas se devem ao nosso processo emocional, de perda de gosto pela vida, de perda de gosto por situações, ambientes sociais que frustraram, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa dar muito espaço para o idoso para conversar, falar sobre o que frustrou, sobre o que aborreceu, o que ainda faz feliz, o que faz alegre. Dando esse espaço e emocionalmente estando tudo ok, a gente fala que sim, opa, agora se deve realmente ao neurológico, aquele processo realmente de dificuldade se deve a uma demência. Então vamos exercitar? Às vezes eu não consigo fazer mais porque o meu planejamento está ruim. Então o profissional especializado vai trabalhar o planejamento. E a meta vai ser aquela atividade que ele deseja fazer. Então sim, pode ser que seja necessário um especialista, mas é importante que esse especialista tenha uma visão holística sobre esse ser humano, né? Ele é um cérebro, é um cérebro possivelmente adoecido, mas também é um cérebro sofrido, né? E o nosso objetivo é que esse cérebro seja feliz com a função que for possível. Eu já ouvi bastante, você também já deve na sua vida profissional aí, que fala assim, o idoso, ele volta a ser uma criança, só que traz muito mais dificuldades. Uma delas são as mágoas, as frustrações, e existe uma intolerância para ouvir o idoso, né? É. Eu faço questão de tocar muito nessa tecla com as famílias com que eu trabalho e vacira, porque o que acontece? Por exemplo, o processo de Alzheimer, a gente chama de demência micro-ondas, porque ela começa de dentro para fora, né? Daquela região que cruza o nariz e a orelha lá dentro, hipocampo, e vai avançando para as extremidades. O que que acontece? Essa primeira região acometida, ela compromete a memória recente. E aí, as pessoas que estão com comprometimento de memória recente, elas tendem a ficar repetitivas nas informações passadas, principalmente nas informações emocionalmente fortes. Então, é muito importante que a gente enche essas pessoas de informações emocionalmente boas, porque se ela recebe a visita várias vezes do filho que está cheio de dívidas, sofrendo, se separando, ela tende a ficar repetitiva no negativo, entendeu? Então, a gente precisa cuidar de enriquecer o ambiente de informações emocionalmente positivas. Que sejam agradáveis, que provoquem gargalhadas. Então, mais passeios, mais músicas daquele tempo, gargalhadas, mais sorrisos, de forma que na repetição dela, pela dificuldade de memória recente, ela fica repetindo informações boas. E aí, sim, a gente tem uma pessoa que está adoecida, sim, que precisa ser estimulada, sim, mas que está positiva, aberta, inclusive, a possibilidades de estímulo. Existe uma regra geral para a pessoa envelhecer de uma maneira saudável? O saudável também explica para a gente o que é tão abrangente, né? É, o saudável é bem isso, né? É um completo estado de bem-estar físico, psíquico, né? Hoje a gente, inclusive, inclui aí bem-estar espiritual, emocional. Então, de fato, a realidade da felicidade é uma realidade muito holística, que envolve vários campos. E, nesse sentido, a gente tem, sim, uma fórmula de envelhecimento saudável, que é a gente buscar a qualidade de vida durante toda a vida, e aí a gente para para pensar, ah, mas então não vai dar certo, porque eu fiz tudo errado daqui para trás. Então, vai começar a fazer tudo certo daqui por diante. Sim, atividade física, buscar trabalhar muito, mas cuidar das zonas de conforto. Se eu estou trabalhando muito, mas sempre em uma atividade repetitiva, meu cérebro não está sendo exigido em nada, ele não está exercitando. É bom fazer algumas diferentes? A gente precisa de sempre estar ali, tendo jogo de cintura, para incluir atividades desafiadoras, que exijam esforço. Então, mudar daquele rumo de conforto durante a vida, isso em toda a faixa etária, da criança até o idoso, e buscar atividades que são realizadoras. É o que eu posso encontrar que me faz feliz hoje, que faz sentido. E se isso exigir muito esforço, se esforçar mesmo. O cérebro pede esforço. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que estar aprendendo. Existe um sentimento de abandono quando o idoso é deixado em asilos. Sim. O que acontece com o cérebro do idoso? É, retomando aquela história lá da minha avózinha, né? A avózinha, ela teve aí, por perdas importantes na família, um avanço muito grande do processo degenerativo, por ter entrado numa depressão. Então, o idoso, todos nós, na verdade, nós somos muito enraizados, né? A cultura mineira, então, é muito enraizada. Gosta das raízes, a família junto, nos domingos, né? Nos almoços de domingo, nos sábados à noite. Então, perder isso é sempre muito doído. Perder o ambiente daquela casa que eu construí, que tem aquela história dos meus filhos pequenos brincando, é muito doído. A mudança de ambiente, a partir dessa faixa dos 60, 65 anos, mesmo no idoso saudável, tende a ser muito dolorosa. A ruptura com as raízes. Então, a mudança de ambiente, ela traz duas coisas. Primeiro, a separação progressiva das pessoas amadas. Porque, assim, quando a pessoa leva o seu idoso para a casa de repouso, no começo visita bastante, depois as visitas vão se espaçando, se espaçando, e o idoso sente bastante, não tem referencial de afeto como familiar. Tem afeto de outros profissionais, outras pessoas, mas não afeto de origem, né? E o ambiente é muito sentido. Então, às vezes, é necessário mudar a pessoa do ambiente dela, porque ela não pode ficar mais sozinha, tem que ir para a casa de um filho. Isso já é muito sofrido. Imagina o ambiente institucional, né? A sociedade precisa se envolver com esse processo do idoso e, quem sabe, absorver profissionalmente, inclusive, retomando, os países desenvolvidos hoje em atuações que não exigem grande esforço físico e que exigem interação social, envolvem os idosos. Eles trabalham em portarias de prédio, portarias de condomínios, em orientação de onde encontrar alguma coisa no supermercado. Então, a gente pode ter soluções sociais importantes, aproveitando a experiência dos idosos, a necessidade deles de interagir socialmente, de conversar, né? E todos nós temos uma sociedade que está habituada a ver o velho, o idoso, em meio a todo mundo. E tem, então, a terceira idade, o idoso, o velho, como a gente diz, como parte da nossa rotina natural de vida, como um ciclo, então, natural de vida. Por consequência, todos nós vamos estar mais preparados para aceitar o próprio processo de envelhecimento. Nós estamos vendo aí um novo modelo, um novo conceito de moradia para idosos, né? Às vezes tem apartamentos, são condomínios, tanto de apartamento como de casas também. O que você analisa sobre esse agrupamento dos idosos? É verdade. Inclusive, aqui no Brasil, a gente não tem tantos conceitos no formato que a gente vê nos países desenvolvidos, mas lá, habitualmente, as pessoas pagam durante a vida por um plano de aposentadoria que envolve uma moradia para idosos, em que eles vão estar sendo suportados por profissionais especializados em um ambiente seguro e de convivência, mesmo assunto com as pessoas de referência daquela mesma época. Aqui no Brasil, a gente já está começando esse movimento, são as pessoas buscando realmente companhia. Então, o Beraba é um grande exemplo. A maior parte das famílias, dos bairros tradicionais, das avenidas tradicionais, os filhos se mudaram para estudar e não voltaram mais. E os casais ou os viúvos ficaram sozinhos, não tem essa estrutura familiar no entorno mais, mas estão ativos, estão bem, ou estão em um processo inicial de adoecimento. Então, eles conviverem, estarem juntos em atividades, em lares, em condomínios, em residenciais, faz com que eles tenham referência daquele tempo. Conversem sobre aqueles artistas, sobre aquelas bandas, sobre aquelas festas, aqueles eventos, né? Isso traz algum sentimento de pertencimento, de identidade e, por isso, bem-estar. Qual que é a função, Liliana, do INEPS? Um instituto que recebe, que trata os idosos. Qual que é o apoio que dá? O INEPS, a gente trabalha em uma equipe transdisciplinar, a gente chama de transdisciplinar porque todo mundo trabalha junto, de 11 profissionais que hoje se propõem a atender um idoso no centro de convivência. Então, não é só avaliação, mas é ele passar a tarde em atividades riscas e em estímulos, na fonoaudiologia, neuropsicologia, terapia ocupacional, psiquiatria, atividade física, nos espaços públicos de Iberaba. Então, a gente vai com os idosos, aos museus, à casa do artesão, ao supermercado, ao shopping, às praças, para que ele se interaja, se sinta seguro para interagir sob supervisão profissional e tenha estímulos desafiadores. Então, ele tem tarefas para cumprir de exercício mental, de exercício em todas as esferas mental, fonoaudiológico, de linguagem, nesses espaços públicos. Então, nosso objetivo é manter o idoso ativo, evitar a frequência aos consultórios médicos e a carga medicamentosa, evitar o processo de institucionalização precoce também, que a gente chama do asilamento precoce, promover realmente a integração dele na sociedade, para que com esse sentimento de utilidade, ele volte cheio de novidade para contar para a família, assim como o filho, a filha, o amigo, tem para contar do dia de trabalho. Então, o objetivo é mantê-lo ativo, cada vez mais ativo e integrado na sociedade. Muito obrigada. A gente está encerrando o programa agora. Eu te agradeço imensamente por estar aqui e falar sobre tudo isso aí, que nos ajuda bastante a pensar o envelhecimento. Muito obrigada, Evacira, e todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui. Eu entrevistei a neuropsicóloga Liliane, Cristina de Alimari Silva. Muito obrigada por sua companhia e até breve.